Vocês podem ficar tranquilos, queridos. Não é por poder, não. Ficam até, ai, mas as joias, como assim não entregaram as joias? Por que querem joias? Por que querem isso? Desviando o foco, desviando o foco da CPI. Agora, imprensa, foca em mim. Foca em mim, imprensa. Em breve... Olha só, tem alguns... Eu falo tapados, mas aqui vocês têm uma outra forma de falar pessoa tapada, desinformada? Não, esse não. Esse não, porque eu já tinha visto mais cedo, eu achei que ficou meio estranho. Mas tem atrapalhado. Vocês usam atrapalhado? Atrapalhado é melhor. Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília, eu ia falar um povo tapado. Que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar. Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas, vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias, que em breve nós teremos lançamento. Me joias para vocês. Sabe por quê? Porque eu aprendi. Aquela mulher frágil. Aquela mulher que chorou, que teve depressão. Aquela mulher que via injustiça social e não conseguia resolver. Aquela mulher que foi apedrejada. Aquela mulher que assassinaram a minha reputação. E vocês colocam o meu nome na internet. Tem lá tanta coisa ruim que esse povo do mal fizeram comigo. Isso é um legado do mal.